Dessa vez ele vai vir, ele não vai me levar na conversa Homem não vale nada, sou real Só tem você, chegou com cheiro diferente de perfume Querendo que eu achasse bom e não sentisse sem dormir Não sei como você consegue se divertir sem me levar Se pra mim nada tem graça sem você Sou mim, que graça você pode achar? Ah, esse amor me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Homem é um real Ah, esse amor me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Homem é um real Escuta bem senhor Estava procurando perfume pra você Mas é que a vendedora derramou Da minha roupa sem querer O que você quer É me levar de novo na conversa Eu juro que é verdade Sai pra lá Não me estressa Ah, esse amor me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Homem é um real A esse amor me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Homem é um real Ah, esse amor me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Homem é um real Ah, esse amor me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Homem é um real